O programa TudoUp está começando e você vai ver nesta edição a inauguração do brincalhão americana, creche, daycare e hotel pet. O aniversário de dois anos da My Clinic Estética Avançada. A origem das indústrias americanenses e empresas pioneiras em dois capítulos do documentário americana Conta Sua História. A inauguração do Manhattan Gastro Bar, o novo point da cidade de Americana. Vivance Club, uma experiência única aos festeiros de Americana e região. E tem ainda o aniversário de Ana Beatriz Godoy, a rainha de bateria da escola Rosas de Ouro. Tudo isso e muito mais agora no TudoUp. A americana acaba de ganhar uma creche daycare e hotel pet reunindo infraestrutura, segurança e muito amor. Idealizado pela família Martins, o brincalhão americana atende animais de pequeno e médio porte. Fico muito feliz com a inauguração do brincalhão. Desejo à família Martins, à Isabela, à Renata e ao Tiago Martins sucesso. Que é uma forma de prestar serviços também para a comunidade americanense. Estou torcendo que dê certo. Na verdade é uma ideia diferente. Tem outros hotéis, tem outras creches na cidade. Mas a ideia nossa era fazer algo realmente diferente. Um lugar onde traz não só o bem-estar, mas a segurança do pet. Então seja de pequeno porte, de grande porte. É um local todo monitorado, com monitores. É cuidado 24 horas. Então a ideia é essa. Primeiramente segurança, depois o bem-estar. E ele se sentir como se estivesse em casa. A partir do momento que o tutor, que o papai, a mamãe, os donos não estiver com ele. Ele está no local seguro e se sentir bem. O mais importante é o amor e o carinho. Que a gente consegue, porque a gente tem pets, sabe o quanto isso é importante. O quanto a gente tem medo de estar levando em qualquer lugar, né? Então a gente trouxe um pouquinho disso para cá. Para a gente poder dar amor, carinho e eles se divertirem. Que eu acho que é o principal. Eles estarem se sentindo à vontade. Então ele vem, ele brinca, eles têm as atividades, que nem na creche, da rotina. Mas eles estão em um ambiente que eles se sentem bem. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando numa creche. E foi onde eu falei, não, eu quero isso. Depois eu fiz vários cursos dentro da área. E o amor vai aumentando cada vez mais. Qual que é o diferencial aqui do brincalhão? Diferencial nosso. A gente tem monitor 24 horas. A gente faz enriquecimento ambiental. A gente faz a socialização. A gente sempre faz adaptação. Não aceita cães não castrados. A gente tem várias regrinhas para estar frequentando aqui. Eu gostei bastante. Depois da reforma, a minha cachorra está amando. Ela fica aqui três vezes por semana. Então eles são da família, né? Vem, brinca, se diverte. Então está muito legal o espaço. Como eu tenho um husk, ela gosta bastante de água. Então o espaço para ela ficou excelente. Então de parabéns. Música A ilha de Manhattan, em Nova York, foi inspiração para o Manhattan Gastro Bar, com drinks icônicos, releituras gastronômicas e trilha sonora com blues e jazz. Nossa preocupação era trazer um ambiente diferenciado. Não sermos só mais um. Então a gente decidiu unir boa gastronomia, bons drinks e música boa. A gente viu que o espaço é uma atrativa parte, está super aconchegante e é bastante instagramável, né? É bastante instagramável. A minha ideia era as pessoas se sentirem em Nova York, como diz o próprio nome, em Manhattan, trazer, fazer, na verdade, você sair de Americana e estar em um outro ambiente, em uma outra cidade, em outro país. A nossa ideia foi trazer uma experiência. E não só uma noite que você sai para comer uma porção ou tomar um drink, mas uma experiência para o cliente. Música A gente queria fazer essa imersão, uma imersão que todo mundo se sentisse em Manhattan e que pudesse ter, assim, na parte aqui dos fundos, do bairro, uma imersão também da parte do metrô. Então a gente brincou com essa parte do metrô, a gente brincou com a parte do blues, do som, dos quadros, da cidade, do táxi, dos cantores. Todas essas possibilidades nós queríamos explorar aqui. E foi, assim, uma imersão que, acho que conseguimos trazer um pouco do que o brasileiro, quando vai para lá, se delicia, né? Trazer um pouco do que é a ilha de Manhattan, né? Um pouco de Nova York para cá. Então foi, assim, um projeto que a gente ficou muito feliz em fazer. Porque quando você tem um casal de clientes que te dá carta branca, te apoia, fala vai, brinca, o arquiteto se esbalda, né? Música E o horário básico de petiscos, pratos, tudo bem integrado, uma coisa com a outra, para atender todos os públicos. A casa está super aconchegante e bonita, né? Ah, está linda, foi muito trabalho, muito tempo levado aqui, muito trabalho. Cansamos muito, mas valeu muito a pena. Valeu bastante. Chefe, qual que vai ser a proposta gastronômica aqui da casa? Então, nós estamos trazendo uma proposta de algumas releituras de alguns clássicos, tá? A gente vai respeitar alguns clássicos, porém eu tenho muita coisa autoral minha, eu gosto de uma cozinha mais autoral. E trazer pratos bem mesclados, pratos da Itália, dos Estados Unidos, um pouquinho de cada região e com o nosso toque brasileiro, né? Essa que é a nossa proposta. Música A My Clinic Estética Avançada é referência em harmonização corporal e em bem-estar. São dois anos de uma jornada marcada por conexões especiais, experiências únicas, bem-estar e autoestima dos clientes. É muita gratidão, né? A gente ter trazido primeiro a Botoclinic como a primeira empresa especializada em harmonização facial da região. Surgiu-se a demanda da My, então, pra complementar com a parte de bem-estar, de emagrecimento, de resgatar a autoestima, de tratar a parte corporal. E assim, é muita satisfação a magnitude que tomou e tantas vidas que a gente pôde transformar. E é o que eu falo pra toda a equipe, é tenha prazer em cuidar do próximo e transformar vidas, porque o sucesso era uma consequência. E foi exatamente o que aconteceu. É muito amor em devolver autoestima, em recuperar traumas, em transformar vidas. E automaticamente o sucesso vem. Wagner, eu acompanho a Marjorie, desadutivo, lidado, né? E quando ela abriu aqui, que eu vim pra cá, eu achei ótimo. O espaço aqui é ótimo, próximo de mim. Então, eu adorei, eu continuo aqui. Então, eu acho que a gente só ganhou com esse espaço aqui. Eu tô aqui quase desde o início. Eu sempre falei que eu gosto desse ambiente mais íntimo. Você consegue cultivar relacionamentos e tal. Além do serviço, né? Que é, pra mim, nota 10. O empresário Gustavo Azolini, diretor-geral da FAM, a Faculdade de Americana, comemorou o aniversário com festa no The Farm. Entre as atrações da noite, o cantor Bruno, da dupla com a Rony. Música Que nem eu comentei, meu aniversário não é hoje. Meu aniversário é somente dia 1º de fevereiro. Mas nós resolvemos antecipar a comemoração devido à disponibilidade da nossa atração dessa noite. Qual que é essa atração especial? Hoje nós vamos ter aqui a presença do Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Também teremos Matheus e Cristiano aqui pra estar junto conosco essa noite. Agora, a gente sabe que você deu um rol bastante eclético, muitos amigos. Como que é receber esse carinho todo? Eu falei, é uma honra pra mim. Adoro festa e acredito que também os amigos próximos também adoram estar aqui comemorando. Música Inspirado pelos pubs e nightclubs da Europa, Vivence Club oferece uma experiência única aos festeiros de Americana e toda a região. O clube possui uma atmosfera sofisticada, aconchegante e luxuosa. Música Música Na verdade, pra gente, a proposta inovadora foi pegar referências de fora, inclusive de lugares que a gente já esteve, como Londres, como Sevilha, na Espanha. E a gente acredita que esse seja o diferencial da gente aqui. E a gente convida vocês pra virem conhecer a nossa nova casa noturna aqui em Americana, Vivence Club. Olha, a casa ficou bastante aconchegante, charmosa e elegante, né? Muito! Esse, inclusive, era um dos temas que a gente queria levantar, em que as pessoas entrassem e se sentissem acolhidas e que fosse uma coisa que gerasse algum tipo de impacto nelas também. Fala pra gente um pouquinho da proposta aqui desses espaços. Como que vai funcionar a casa? Na verdade, aqui, nós vamos funcionar como os espaços de pessoas que normalmente são convidadas da casa, né? Os bistrôs vão funcionar pras pessoas que querem ficar mais livres, que não tem tanto essa necessidade de se juntar em grupos maiores. Mas pra essas pessoas a gente também tem esse espaço aqui, que a gente consegue fazer com que elas fumem o narguilha, a famosa chicha que a gente chama lá fora, juntos, que isso faz com que as pessoas gerem mais entretenimento e companhia uma pra outra, né? A gente viu assim que a casa tá com um layout bastante despojado, aconchegante, luxuoso, Fala pra gente um pouquinho de como que vai funcionar as propostas musicais e tudo mais. Na verdade, em questão musical, a gente vai tá tocando de tudo. Quem quiser se divertir, encontrar pessoas, amigos, sentar, fumar o narguilha, comer porções, beber um drink, ou sentar só pra conversar, aqui é o lugar que você tá procurando. E o funcionamento da casa, de quando a quando? A casa vai abrir de quinta a domingo. Quinta-feira abriremos das sete às uma e meia, duas horas. De sexta-feira abriremos das sete às duas e meia, três horas. De sábado será das quatro às quatro. E de domingo será das quatro às onze horas da noite. Aqui nesse programa a divulgação é personalizada, com estilo e com destaque. Quer deixar o seu produto em evidência? Então, anuncia aqui. Afinal, quem é UP está aqui. Em instantes, o segundo capítulo do documentário, A Americana Conta a Sua História, trazendo a origem das indústrias americanenses. Já, já. No São Vicente, você sempre está em casa. E o melhor é que você pode comprar de qualquer lugar, de onde estiver. Então, fica a dica. Tá em casa com preguiça? Chegou uma visita? Pode comprar online onde você já confia. O melhor do São Vicente vai até você. Super SV vai até você. Pode ficar tranquilo se o seu dia tá corrido. É só comprar no São Vicente, pelo site ou aplicativo. Tem promoção, muita variedade. E vem tudo fresco, que facilidade. Quem compra, recebe em casa. Ou passa e pega na loja. Pode relaxar que tudo fica como você gosta. Acesse supersvonline.com.br E experimente com o primeiro frete grátis. Supermercado São Vicente. Completo e digital pra você. O Super SV vai até você.